A maior coro de mim sempre é linda, a mais linda minha rainha. Meio a coro que existe na vida, pra sempre minha melhor amiga. Pois toda a vida eu te acompanho, é a maior delete a poder te chamar. A maior coro de mim sempre é linda, pra sempre minha melhor amiga. A maior coro de mim sempre é linda, a mais linda minha rainha. Meio a coro que existe na vida, pra sempre minha melhor amiga. Pois toda a vida eu te acompanho, é a maior delete a poder te chamar. A maior coro de mim sempre é linda, pra sempre minha melhor amiga. Pois toda a vida eu te acompanho, é a maior coro de mim sempre é linda, pra sempre minha melhor amiga. Pois toda a vida eu te acompanho, é a maior coro de mim sempre é linda, pra sempre minha melhor amiga. Pois toda a vida eu te acompanho, é a maior coro de mim sempre é linda, pra sempre minha melhor amiga.